Temos desenvolvido uma boa amizade, uma parceria, e eu fico... Deus, na sua providência, coloca, assim, essas amizades, né? E a gente trabalha para o mesmo Senhor, para o mesmo reino, e eu fico muito feliz de ter essa amizade. Agora, eu falei pra ele já chegar tocando a viola, já, já, pra impactar o povo aí, né? Já tá tendo bastante participações aqui já. Então, fica à vontade. Eu vou, daqui a pouco, fazer algumas perguntas pra você, pra gente interagir com quem tá participando, mas a gente quer ouvir aí o top da viola. Boa, vamos lá, vamos começar com a música. E ao som dessa viola vou contar essa história Sem segredo, sem mistério O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido Quem foi Martim ou Lutero? Quem foi Martim ou Lutero? Quem foi Martim ou Lutero? Quem foi a sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Autor do 95, escritas com muito afinco, pensadas no animeses. Revolucionou o mundo, fez livre aquilo de tudo E deixou o seu legado Sofrendo perseguição, não desistiu da missão O Deus era enviado O Deus era enviado O Deus era enviado Somente a Ele a glória E em todo mundo, Deus é o nosso escudo Nosso amparo e fortaleza Nossa força nada faz Mas Deus socorro nos traz Ele é nossa certeza